Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos um vídeo especial em que prestaremos homenagem a alguns dos atores que fizeram parte da amada novela, Bebê a Bordo. Infelizmente, eles já nos deixaram, mas suas contribuições para a indústria do entretenimento e suas performances inesquecíveis serão sempre lembradas. Vamos conhecer um pouco mais sobre suas vidas e carreiras. Começaremos nossa homenagem com a talentosa atriz Dina Sfati. Na novela Bebê a Bordo, ela interpretou a rica e fria Laura, esposa de Liminha. A atriz foi protagonista de grandes sucessos da Globo, como Selva de Pedra em 1972. Estreou no cinema em 1966 no filme O Corpo Ardente. Infelizmente, Dina morreu aos 50 anos, em 20 de março de 1989, vítima de um câncer de mama contra o qual lutava há anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju, no Rio de Janeiro. A morte da atriz ocorreu menos de um mês após o término da novela, Bebê a Bordo, seu último trabalho. A trama de Carlos Lombardi acabou em 11 de fevereiro de 1989 e a atriz faleceu em 20 de março de 1989. Agora vamos lembrar do ator Armando Bogos, que deu vida ao Liminha, marido de Laura na novela. Armando estreou como ator em 1955, com a peça moral em Concordata, que se transformou no seu primeiro filme em 1959. Armando Bogos foi casado duas vezes. A primeira com a atriz Irina Greco, com quem teve um filho. Infelizmente, o ator faleceu devido a uma leucemia, tendo ficado internado por dois meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, submetendo-se a uma quimioterapia, em 2 de maio de 1993. Em seguida, vamos homenagear Felipe Pinheiro, que interpretou Ladeslau, filho de Liminha na trama. Luiz Felipe da Silva Pinheiro é um renomado ator que já apareceu em várias produções de sucesso como Vamp, Olho no Olho, e na minissérie Contos de Verão. Também atuou no cinema no filme O Judeu, onde fazia o papel principal. Felipe foi encontrado morto em seu apartamento no dia 1 de novembro de 1993. Sua faxineira descobriu a porta do quarto trancada, levantando suspeitas. Sua mãe, acompanhada pelo motorista, chegou ao apartamento e viu Felipe caído na cama, vestindo bermuda e camiseta, com um maço de cigarros na mão. O jornalista Flávio Pinheiro, irmão do ator, chamou o médico da família, que constatou a morte e preparou o atestado de óbito. De acordo com o médico, Felipe sofria de hipertensão. Ele foi velado durante a madrugada do dia 2 e sepultado às 10 horas no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Agora vamos falar sobre Lena Crespi, uma talentosa atriz que nasceu no Rio de Janeiro em 18 de dezembro de 1938. Lena estreou no teatro na década de 1950. No ano de 1960 se casou com o diretor Raul da Marta, com quem teve duas filhas, a Geógia e a Patrícia, mas se separaram em 1963. Lena Crespi viveu seus últimos anos no bairro de Copacabana. Infelizmente, a atriz faleceu aos 70 anos, no dia 27 de maio de 2009 em consequência de um câncer no esófago. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de São Lucas, a atriz se encontrava internada na unidade de terapia intensiva, desde o dia 22 de maio de 2009. Ela foi sepultada no cemitério israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro. Nossa próxima homenagem vai para Sebastião Vasconcelos, conhecido por seu papel em novelas como Mulheres de Areia e Cabocla. O ator Vasconcelos morreu em 15 de julho de 2013, vítima de choque séptico e parada cardiorrespiratória, e seu corpo foi cremado dois dias depois, no cemitério do Caju no Rio de Janeiro em cerimônia restrita a familiares e amigos. Sebastião fora casado com Vilma Costa desde 1959, de cuja união nasceram-lhe dois filhos. Agora é hora de homenagear Nisete Bruno, que interpretou Branca, a mãe de Tonico, na novela. Nisete Xavier Miesa nasceu no Rio de Janeiro, ao 7 de janeiro de 1933. Na novela Bebê a Bordo, Nisete interpretou Branca, a mãe de Tonico. Em 26 de novembro de 2020 foi internada na Casa de Saúde São José, em Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro com Covid-19. Morreu na manhã de 20 de dezembro de 2020 no Rio de Janeiro, aos 87 anos, de complicações da doença. A informação da morte foi confirmada pelo Hospital Casa de Saúde São José, por volta de 1h20 da tarde. O corpo de Nisete foi velado e cremado em uma cerimônia reservada a familiares e amigos no dia 21 de dezembro, e as cinzas levadas para o cemitério da Consolação, em São Paulo, onde está enterrado seu marido, o ator Paulo Goulart. Agora vamos lembrar do ator Rodolfo Bottino. Rodolfo Bottino foi um dos grandes atores da Globo nos anos 1980. Ele nasceu no Rio de Janeiro aos 11 de fevereiro de 1959. Ao completar 50 anos, revelou estar com o vírus de HIV desde o início da década de 1990. Bottino estreou na Globo em 1984, na novela Livre para Voar. Em seguida, fez Tititi e ganhou fama como o Lauro de Anos Dourados. Na novela Bebê a Bordo ele deu vida ao Antônio. Seu último trabalho como ator foi uma participação especial no filme O Homem do Futuro, dirigido por Cláudio Torres e lançado em 2011. Rodolfo Bottino morreu em 11 de dezembro de 2011, aos 52 anos, em um hospital de Salvador, vítima de embolia pulmonar ocorrida durante um exame de ressonância magnética. Em seguida, vamos homenagear Cláudia Magno. Cláudia Magno de Carvalho foi uma atriz e dançarina brasileira, lembrada pelo público, principalmente pela sua participação em novelas televisivas como Bebê a Bordo, Tieta e Roda de Fogo. Cláudia Magno nasceu na cidade do Rio de Janeiro e começou sua carreira em 1981, trabalhando em diversas peças de teatro. Na novela Bebê a Bordo ela interpretou Gilda. Em setembro de 1993, Cláudia Magno começou a se sentir cansada e ao mesmo tempo ter febre alta. Cláudia Magno morreu aos 5 de janeiro de 1994, na Clínica São Vicente, cidade do Rio de Janeiro com 35 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória provocada por complicações do vírus da AIDS. Quando faleceu, Cláudia estava trabalhando na telenovela Sonho Meu, na qual vivia a enfermeira Josefina, e ensaiava um musical com o ator Jonas Bloch. Agora vamos falar sobre Irving São Paulo. José Irving Santana São Paulo é um ator que nasceu no município de Feira de Santana aos 26 de outubro de 1964. Foi casado com Jaqueline Loporini, entre os anos 1982 a 1984 e com ela teve um filho. Também teve um breve relacionamento com Cláudia de Magalhães Glória entre os anos 1984 a 1985 com quem gerou o seu segundo filho. Irving morreu aos 41 anos, no Rio de Janeiro, vítima de falência múltipla dos órgãos, decorrente de uma pancreatite. O ator deixou dois filhos. Nossa próxima homenagem vai para Fábio Pilar. Fábio Pilar foi um ator e diretor brasileiro que ficou nacionalmente conhecido pela direção do Musical de Teatro Rádio Nacional, As Ondas que Conquistaram o Brasil que foi assistido por mais 80 mil pessoas. O musical recebeu duas indicações ao prêmio Shell, melhor figurino e música. Na novela Bebê a Bordo, Fábio interpretou Amado, o pai de Flávia e marido submisso de Esther. Infelizmente, o ator morreu na madrugada de 14 de julho de 2010, aos 50 anos, no Hospital Dr. Badim, no Maracanã, na zona norte do Rio, onde ele estava internado, vítima de câncer. Agora é hora de homenagear Teresa Rachel. Nascida em uma família de imigrantes judeus estabelecidos na Baixada Fluminense, Teresa Rachel iniciou a sua carreira artística em 1955 com a peça Os Elegantes, de Aurimar Rocha, mas ficou conhecida pelas interpretações de personagens inquietantes e grandes vilãs nas telenovelas brasileiras. Foi casada com um espanhol e, posteriormente, com o cineasta Ipojuca Pontes. Na novela Bebê a Bordo, Teresa interpretou Eva. Infelizmente, a atriz morreu aos 82 anos, em 2 de abril de de 2016, após longo período de internação no Hospital São Lucas, em Copacabana, onde esteve desde 30 de dezembro de 2015, vítima de complicações no intestino. Foi sepultada no dia seguinte, no Cemitério Comunal Israelita de Nilópolis. Agora prestaremos homenagem a Alfredo Murphy. Alfredo Muschewski, mais conhecido por Alfredo Murphy, nasceu em 2 de maio de 1929, na cidade de Corupá, em Santa Catarina. Murphy estreou na televisão em 1955, na Rede Tupi, participando dos programas Uma Puga na Camisola, Variedades Tupi e Circo Bombril. Seu primeiro trabalho como ator foi na mesma emissora, atuando no seriado Falcão Negro. Na novela Bebê a Bordo ele interpretou o detetive. Infelizmente, Murphy veio a falecer em 11 de outubro de 1993, no Hospital São Lucas, em Copacabana, vítima de um câncer no estômago. O próximo ator que homenagearemos é Carlos Eduardo Dolabella. Carlos Eduardo Bolsas Dolabella foi um ator brasileiro que teve trabalhos de destaque na TV entre as décadas de 1970 e 1990, em novelas de sucesso como Irmãos Coragem, Selva de Pedra, O Bem Amado, O Espigão, Espelho Mágico, O Astro, Água Viva, Louco Amor, Amor com Amor se Paga, A Próxima Vítima, Por Amor e Força de um Desejo. Foi casado com a atriz Pepita Rodrigues e tiveram dois filhos, sendo o mais velho também ator e cantor dado Dolabella. Dolabella era diabético e em 2002 sofreu um infarto. Por causa de complicações cardíacas, foi internado em fevereiro de 2003. Infelizmente, no dia 26 de maio de 2003, o ator perdeu a vida vítima de falência múltipla de órgãos. Por fim lembraremos de Catalina Bonacchi. Catalina Bonacchi é uma renomada atriz que atuou em várias novelas da Rede Globo, como Bebê a Bordo, Que Rei Sou Eu, e Vida Nova. Não encontramos maiores informações acerca de sua carreira e morte, ocorrida no dia 22 de outubro de 2005 no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos que acompanharam essa emocionante homenagem aos atores falecidos de Bebê a Bordo. Lembrar de seus trabalhos e contribuições é uma forma de mantê-los vivos em nossa memória. Não se esqueçam de compartilhar essa homenagem e celebrar o legado desses grandes artistas. Até a próxima!